Três Lagoas poderá sediar os Jogos Escolares, viu? O Israel Espíndola tem mais informações. Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul tem por finalidade aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas instituições de ensino públicas e privadas do Estado. Além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte. E claro, revelar talentos e a seletiva para compor a seleção do Estado nos Jogos Escolares Nacional. Por conta da pandemia provocada pela Covid-19, em 2020 não houve a edição dos Jogos da Juventude Escolares. O último aconteceu em 2019 e reuniu mais de 4.900 alunos e atletas. Para 2021, o governo do Estado já pretende uma nova edição. Inclusive, Três Lagoas briga para ser sede dos Jogos. Nesta semana, a Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul recebeu um aporte financeiro de 200 mil reais que será aplicado na realização dos Jogos Escolares. O patrocínio veio da Companhia de Gás do Estado, a MS Gás. O recurso captado por meio da Lei nº 11.438, de 2006, a Lei do Incentivo ao Esporte. Recursos que outras empresas poderiam adotar, como explica o diretor-presidente da Fundação do Esporte, Marcelo Miranda. Esse recurso vai ser utilizado na premiação com material esportivo para as equipes melhores classificadas nos Jogos Escolares. Isso tem dois grandes objetivos. Primeiro, motivar as equipes pela busca de uma melhor classificação dentro dos Jogos Escolares. E como as nossas equipes campeãs vão representar o Estado na sequência nos Jogos Escolares da Juventude Brasileira, isso aí vai melhorar as condições de treinamento para que as equipes representem bem o Estado. E estamos muito felizes com esse patrocínio da MS Gás através da Lei de Incentivo ao Esporte Nacional. Primeiro que nós temos vários projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Esporte e temos alguma dificuldade aqui no Estado para a captação dos recursos nas empresas. A gente acredita que falta a cultura das empresas de utilizar esses mecanismos de dedução de imposto de renda investindo assim em projetos sociais. Então isso é muito bacana porque cria a cultura desse apoio aos programas sociais e mostra uma visão, uma gestão moderna da MS Gás que deixa de repassar um recurso para o imposto de renda garantindo que esse recurso fique aqui no Estado e o que é melhor, sejam aprovados, sejam investidos em programas esportivos que tenham uma finalidade social muito grande. As competições são realizadas em várias cidades do Estado. Três Lagoas, inclusive, já foi sede para algumas modalidades. Em 2018 e 2019, o município sediou etapas dos Jogos recebendo milhares de jovens de todo o Estado. Os Jogos têm duração de três a cinco dias, movimentando vários setores da economia na cidade. Para 2021, Três Lagoas espera receber novamente esses atletas. E nessa reunião a gente protocolou a intenção, até mesmo atendendo o pedido deles, de sediar esses Jogos Escolares aqui no nosso município. e ele disse que vai analisar com carinho, até porque eles têm interesse no nosso município, que já foi sediado em outras oportunidades, e que Três Lagoas fica também num ponto estratégico para se fazer esse evento. E nós estamos no aguardo agora, segundo o presidente da Fundesport, o senhor Marcelo, a intenção do governador é que a partir de junho solte esse calendário e nesse calendário vai se analisar se Três Lagoas vai sediar todos os Jogos ou se vai sediar só a final desse campeonato, desses Jogos. Mas de qualquer forma a gente está atento, estamos já nos organizando para poder fazer essa parceria e que para o município sem dúvida nenhuma é muito importante, até porque são centenas de atletas do Estado inteiro que viria para Três Lagoas e até o próprio comércio vai fomentar também a nossa economia e eu não tenho dúvida que Três Lagoas, estrategicamente, é um dos melhores municípios para realizar esse evento. No ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, os Jogos Escolares da Juventude foram suspensos. As exigências sanitárias de prevenção à Covid-19 ainda proíbem a realização de competições coletivas no Estado. Para o secretário, a possibilidade de Três Lagoas receber os Jogos após o controle da pandemia é real. É, sem dúvida. Aí vai ter todo o protocolo, sem dúvida nenhuma, caso a gente venha a sediar ou participar como sede, no caso desse evento. E eu acredito que aí talvez para os próximos dias a gente deve ter uma posição e a pretensão do governador é que a partir de maio já libere essa questão e em junho já iniciaria essas competições. Já o diretor-presidente da Funda Esporte, Marcelo Miranda, destaca a importância de Três Lagoas no cenário estadual, principalmente pela localização e a infraestrutura. Três Lagoas, sem dúvida alguma, no cenário esportivo, é uma das principais cidades do Estado. Tanto por causa da sua infraestrutura, como da tradição, os resultados que Três Lagoas já apresentou no cenário esportivo estadual. Então, sem dúvida alguma, a possibilidade de levar os jogos para Três Lagoas é muito grande. Já estamos em tratativas com a Prefeitura. O modelo hoje dos jogos escolares movimenta toda a economia, lota os hotéis, os restaurantes, injeta um valor significativo na Prefeitura. Então, há grande possibilidade. Ainda mais com a entrada da MS Gás, como patrocinador dos jogos, que tem interesse muito grande na cidade, é muito provável que a gente vá reeditar os jogos em Três Lagoas novamente, levando esse evento que é tão importante aqui no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul.